Música Música Ei, preciso te falar do que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Ela é um castigo Música 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 Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Música 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 Me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Mas reviveu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras É De toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou foi eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi eu Quando você foi eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem chorou fui eu Hoje me lembro Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Soco de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi, perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade Fofo de saudade Por favor, volte pra mim Fofo de saudade 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 Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Temos erros a mais Eu e você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Eu e você Oh 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 Música Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo, entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Música Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo, a minha vida é sempre desse jeito Música Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Música Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim Faz tempo, se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Se você quiser, eu vou Estou afim, estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, faz tempo Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 Se inscreva no canal Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer e ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Se inscreva no canal Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Fica comigo 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 O caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quem sou eu, sonhar com a superioridade, se o caminho e a verdade, só Deus sabe. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar, quantas reportas pra achar, pra quem eu posso perguntar, quem sou eu. Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar, não sei aonde vou chegar, quem sou eu. Quantos mistérios desvendar... Eu não me escondo, eu entrego ouro, Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Quem nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escolho, eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Quem nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Eu não vou negar, tô louco por você Tô maluco pra dizer Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não sei, tudo é saudade Você tá cheio de lugar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço de vida Eu não vou negar Você é minha força, amada, minha alegria Meu corpo de paz, minha fantasia Mas faz meu sentido pra sobreviver Eu vou te amar, eu quero te amar Eu não vou negar 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 Derrubou a parte forte da minha paixão Pegando o deserto e a vida é nada, vem Pegando o deserto e a vida é nada, vem Pegando o deserto e a vida é nada, vem O meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê E apertar o que me faz viver O meu amor, não sei triste Não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho Todo o tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho E meu papão, tem muito tempo Sem curtir a casa no meu Seu filho que vai para o mar Quando vem nova que vem pra molhar É você, eu não sei o que eu tenho Todo o meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver O meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê É a verdade que me faz viver O meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê É a verdade que me faz viver O meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê É a verdade que me faz viver O meu coração, o baquete tá com a lã, não te vê É verdade o que me faz viver, com o teu coração, vai de todo quando te ver É verdade o que me faz viver, com o teu coração, vai de todo quando te ver É verdade o que me faz viver Pra minha companhia, perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te perdo, se que me faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer, na sua vida Me diga-nos, vem, acontecem, me diga-nos, vamos, desaparecem Eu não posso, eu não vou colocar a barra pra você Gostar de mim, vem cantar comigo, vem Quem sabe, vem cantar comigo, quem sabe Que vou te esperar ou não Quem sabe amanhã talvez Vem lá em casa O tempo coloca tudo no teu lugar E vou te esperar ou não Quem sabe quem são Aquilo que tem que ser Tiago Gravações Tiago Gravações No mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu E não deixe a chama até apagar Meu coração é seu lugar Vem cantar comigo, vem No mel do seu beijo tem o gosto do amor Quero ouvir Quero ouvir Me ama como eu Me ama como eu Meu bem Eu te peço não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar, preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver Estouisedes dos processos Estou cansado de sofrer Eu pensei que fosse fácil me esquecer Eu pensei que nunca mais ia viver Infelizmente eu descobri não é isso E então eu descobri amor você E agora o que é que eu faça sem você Minha vida não é nada sem você Desculpa, desculpa Vem me ajudar, quero ouvir Vem cantar comigo, vem Estou pedindo pra você mudar pra mim Eu preciso de você, seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei Estou pedindo pra você mudar pra mim Vem me ajudar, vem Vem cantar comigo, vem Vem cantar comigo, vem Preciso de você, seu casado, quis comer Vem cantar comigo, vem Estou pedindo pra você mudar pra mim Eu andei errado, eu pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Não sei se fico aqui, o mundo de cidade Eu quero ouvir aquele lado comigo, vai Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava, por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Quero te abraçar, quero te beijar Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava, por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo em você Você é tudo o que eu querer Quero te abraçar, quero te beijar Te arru de uma cela Bem traçar, quero te abriçar Quem só me prender, todo em você Preciso saber, se você já me esqueceu Te encontrar, só quero falar Que meu coração é seu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Eu quero ouvir Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer A mãozinha lá em cima Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez Vai ser Senão eu vou morrer Eu não posso dizer adeus Se eu te perder de vez Eu vou quem? Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Eu te perder de vez Eu não vou aguentar Senão eu vou chorar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Vou ter assim Eu vou ter essa porta Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Cheia de mania Cheia de mania Menina bonita Sabe o que eu sogra Não existe a gente Sabe o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No montezinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você Essa barra é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra é gostar de você E aí E aí E aí E aí Música Que é você, pra mim você é linda Dona do meu coração, que bate e canta Quando te vê, é a verdade que me faz viver O meu coração bate e canta quando te vê É a verdade que me faz viver Música Que é você, pra mim você é linda Dona do meu coração, que bate e canta quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate e canta quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate e canta quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate e canta quando te vê É a verdade que me faz viver 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 É a verdade que me faz viver